Então tu pega o telefone, desblanqueia a tela Vai no teu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela 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 Empine essa bunda e joga o cabelo Empine essa bunda e joga o cabelo Deixa eu passar pra ela, vai ligar pra ela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela